O papo é beleza. Sem essa diaderia, sem ao menos parar para pensar. Há padrões externos que não correspondem à nossa verdadeira cara. O Salão Afro-Dai é assim, tem a nossa cara. A gente conversa agora com a Dai, dona do Afro-Dai, que conta um pouco, tudo sobre seu trabalho, sobre seu salão, sobre a etiqueta da linha Afro, que será lançada no próximo mês. É a beleza, é a força da alegritude. Vamos ao papo. Adopando uma criança, só para... Tudo bem, Dai? Tudo legal. Prazer imenso tê-la aqui na nossa radial. E a gente começa assim, né? Dizendo que, olha, seria emocionante. Essa radial hoje está emocionante. Eu gostaria que você falasse um pouco para nós, né? Há quanto tempo existe o Afro-Dai? Como é que você começou esse trabalho todo? O Afro-Dai começou há seis anos, mas antes eu já trabalhava em um salão que era o Afro-Já. E seis anos depois eu consegui montar o meu. E veio desenvolver-o sempre dentro dessa linha Afro? Sempre dentro da linha Afro, porque eu sinto que nós precisamos de um espaço. E não existe praticamente. Agora, depois desses cem anos de abolição, nós temos dois salões afro no Brasil. Quer dizer... Poderia ser muito mais, porque a população é muito maior. Nós temos uma população de 80% negra. E só dois espaços para produzir o negro. E é muito difícil trabalhar isso? É muito difícil? É difícil, sim. É difícil porque nós não temos produtos. para o nosso cabelo, para a nossa pele. Não existe. E o capitalista não tem nenhum interesse em fabricar. Porque nós estamos consumindo sempre os produtos dele, as coisas erradas. Que até faz muito mal para nós, inclusive para a nossa estética. Os produtos químicos para o nosso cabelo é feito com soda cáustica. Então é uma agressão ao nosso cabelo. Apesar de existir esse termo perjurativo, cabelo ruim, nosso cabelo é muito sensível. O nosso cabelo precisa de uma coisa mais fraca. Não pode usar a soda cáustica. E depois tira a perda toda a nossa característica. Nós não queremos fugir da nossa realidade, da nossa característica. Nós queremos tratar do nosso cabelo. Interessante, Dai, você colocou agora essa questão da agressão ao nosso cabelo. No caso, um dos produtos mais antigos é o Enê. Ainda é bastante utilizado hoje. O Enê é a base de soda cáustica? É a base de soda cáustica. Tudo que alisa o seu cabelo é a soda cáustica. Seja ele para cabelo de negro ou cabelo de... De branco não existe, né? Existe mesmo para o cabelo de negro. Porque agora não, melhorou um pouco. Mas antigamente o padrão de beleza só era branco, né? Então, para você ser aceito em uma sociedade, ele tinha que se engranquecer. Então, você tinha que alisar o cabelo. Porque se você chegar para um banco para trabalhar, podia fazer mil testes em qualquer loja, fábrica, e você não passava. Era porque você tinha o cabelo crespo. Era o seu cabelo. As suas características tinham que deturpar isso. Agora, melhorou um pouco. Não todos os meios, alguns. Mas está mais ou menos melhor. Quer dizer, então nós temos hoje uma evolução até gradativa em função da grande maioria, que é a população negra. Mas, por exemplo, depois do Enê, nós tivemos então o avanço, né? Nesses produtos que são importados. Não tem aqui no Brasil, né? Como você bem o colocou. E quais seriam as variantes? Por exemplo, você tem a trança, você tem o relaxante, você tem o que a gente chama de permanente, que seria o caracolado. O que é especializado para o nosso cabelo? Temos o implante, né? Com o cabelo humano. E agora eu estou lançando a roupa, né? Há uma etiqueta de roupas afro. Aqui no Brasil também nós temos dificuldade a mulher negra em contra a roupa. Porque a nossa estética é diferente. Nós somos mulheres de quadros largos, nós temos busto. E a roupa é toda feita para uma mulher europeia. A roupa no Brasil é feita para uma mulher francesa, uma mulher esguia. E a negra é muito rara uma negra esguia. Então nós temos dificuldade também em contra a roupa. E se adapta esse padrão? Esse padrão. E eu estou lançando essa etiqueta, inclusive com tecidos nigeriano, angolão. E pretendo adaptar essas roupas aqui com tecido do Brasil para ficar bem mais, preço mais acessível para nós. Tá ótimo. Então vamos mostrar esse trabalho que você vem realizando. Eu gostaria que você chamasse. A Angelita está com uma roupa com tecido nigeriano, mas criação do afrodite, essa minha. E está com implante do cabelo natural. Nós encontramos esse padrão, esse padrão de tecido aqui no Brasil próximo? Não encontra, não. Eu estou procurando, estou fazendo uma pesquisa, talvez eu tenha que fazer uma estamparia exclusiva. E adaptação de cor é um outro problema. Nós não temos quase cores fortes. Esse jogo de cores não tem como na África eles fazem. Porque lá eles usam cores fortes, porque não tem problema de preconceito. O negro pode usar vermelho, pode usar amarelo. E aqui no Brasil, o negro não pode, porque é criticado. Eu estive no Senegal, passando pela Nigéria, Costa do Marfim. E realmente, inclusive no clipe que nós rodamos aqui, nós vimos que o negro, o africano, adora muito essa questão das cores. Agora, um detalhe muito interessante, só para ilustrar esse nosso papo, Dai, é que, por exemplo, eu cheguei na África e falei, mas como? Esse africano está usando um tecido preto, um tecido bem negro. E nós sabemos aqui que os raios solares, eles têm dificuldade de penetração na camada, ou seja, na roupa negra. Negra, lógico. Então, é interessante, o fato dele estar de negro, está usando uma, duas, ou três, quatro peças sobre o corpo, ele não sentia calor. Ele sentia menos calor do que eu, que estava com uma peça, uma peça só, porque os raios penetram mais. Então, é muito interessante essa questão, você vai aprender muito, muito, mesmo com essa questão do padrão, onde a cultura negra tem toda essa abertura. Vamos mostrar mais um trabalho, né? Tem outro trabalho, esse é o relaxante, é o relaxamento. Cabelo natural? Não, no cabelo dela, que é o cabelo natural, passamos um relaxante, que dá esse efeito. Esse produto é americano, eu tenho que importar, porque no Brasil não existe. Ele não danifica o cabelo, e ela não perdeu as características negra dela. Interessante que esse cabelo, né, você pode utilizá-lo, eu até vou fazer aqui um comercial rápido. Nesse clipe que a gente fez, da abertura meu, por exemplo, meu cabelo é o encaracolado, que é o permanente. Mas se eu quiser, eu penteio, é o caso aqui. Agora aqui, eu penteei e botei nesse padrão. Não é isso? Então, é interessante que você tem opções. Tem opções, ela pode fazer vários estilos nesse cabelo, ela pode prender, ele fica liso, ele fica encaracolado, ele fica como ela quiser. E pode molhar. Pode tomar banho de mar, quanto mais molhar, melhor. O cabelo é usar molhado. Interessante que o inimigo número um do negro era a chuva, né? Era a chuva, porque a praia, molhar o cabelo, acabou. Chuveu, correu. Não acabou, não acabou totalmente, porque nós temos dificuldade em conseguir o produto, porque como nós temos que importar, fica muito caro. E o poder aquisitivo nosso, você sabe que é mínimo, né? Principalmente nessa crise que nós estamos passando agora, né? Então fica muito difícil para trabalhar com esse produto. Eu tenho a maior dificuldade. Estou esperando que algum desses capitalistas se interesse em lançar uma linha para o negro. E afinal de contas, nós consumimos tudo. Eu acho que a partir da ideia, nós teríamos independente dessa grande massa consumidora, né? Que é o não branco, porque na altura do campeonato é o negro, o vestiço, que tem esse cabelo, né? Crespo, não é isso? Ele tem a opção de utilização do produto em si. Então eu acho que dentro dessa linha, Dai, gostaria que você agora falasse desse nosso próximo trabalho, que é a trança. E aí